Então, talvez, para que eu não fosse repetitivo, talvez fosse correto que nós já começássemos pelas perguntas. Não sei se concorda, Waldir, Adams. Então, para poupar o tempo dos senhores com repetições, vamos, então, diretamente às perguntas. Bom dia, ministro. Bom dia. Felipe Matoso, do Portal G1. Ministro, claramente, o senhor acredita que, com essas medidas, o governo responde às manifestações, o governo adota medidas práticas para combater a corrupção no país? Obrigado. O governo vem tomando medidas práticas e concretas para o combate à corrupção. Eu, como eu disse há pouco, na última década, foi o período que mais se avançou, do ponto de vista nacional, para a adoção de leis e de medidas concretas de combate à corrupção. Agora, essas medidas vêm também nessa linha. São medidas concretas, efetivas, apontadas por especialistas, reclamadas por entidades e pessoas que são engajadas no combate à corrupção e impunidade. dou como exemplo esse projeto de lei de emenda constitucional que a presidenta acaba de assinar para enviar ao Congresso Nacional e que estabelece essa ação que nós chamamos de ação de extinção de domínio, mas que, na verdade, é uma ação, traduzindo do juridiquês, que visa que bens que foram adquiridos em decorrência de atos de improbidade ou de atos ilícitos, ou que não se justifique estarem no patrimônio das pessoas, possam ser objeto de confisco. O confisco de bens é algo muito importante. E é muito importante que isso seja feito fora da ação penal, porque a ação penal ela visa a punição pela conduta. E, muitas vezes, pessoas que têm um visível enriquecimento ilícito, ostentam condição de vida absolutamente inaceitável, não se consegue reunir prova da conduta ilícita dela passível de punição penal. Então, uma ação civil, que, no caso, poderá ser promovida pelo Ministério Público ou pela Advocacia Geral da União, pela Procuradoria dos Estados ou pela Procuradoria dos Municípios, ela visa exatamente atacar aquela situação de riqueza injustificada que, obviamente, não se explica por si. Uma ação em que se garante direito de defesa, em que a pessoa pode se defender, mas que, independentemente da condenação criminal, ataque as pessoas que têm essa situação. Isso é uma medida reclamada muito por especialistas, para você combater organizações criminosas. As organizações criminosas, elas atuam, normalmente, com braços na corrupção do Estado. Então, quando você ataca esse tipo de situação, você tem um êxito muito grande no combate da criminalidade organizada, no combate à impunidade. Então, estou dando um exemplo de medida que me parece forte, concreta e que ensejará um instrumento a mais ao Ministério Público, à Advocacia Pública, ao Estado brasileiro, portanto, para combater a corrupção e garantir que não haja impunidade. Até porque, veja, você imagina aquela situação em que você não consegue comprovar a conduta de uma pessoa de crime, aos olhos de todos na sociedade, são bens que não se justificam. Então, isso toma uma sensação de impunidade muito grande, e é fato. Dá a impressão que o crime compensa. Com instrumentos dessa natureza, você enfrenta, você ataca, você se posiciona e alicerça o Estado para um combate mais efetivo a essas práticas. Ministro, bom dia, Zilei de Silva, TV Globo. Tenho duas perguntas, uma para o senhor e uma para o senhor Simão. Primeiro, aqui a gente está lendo ficha limpa para servidores no projeto de lei, mas lá o senhor falou também que era para cargos de confiança. Então, é muito maior, não apenas para os servidores, mas também para cargos de confiança, correto? É para cargos de confiança. Está, porque aqui está servidores. É, é que os ocupantes de cargos de confiança são servidores públicos. Não são servidores públicos. São servidores públicos. A definição jurídica de servidor público, ela pega os servidores públicos efetivos, os servidores contratados em caráter temporário e os ocupantes de cargos de confiança. Só que amplia, né? O que o senhor está colocando aqui é ampliar para que todos tenham que seguir. Todos, isso. Servidores públicos federais, por que, você pode me perguntar, por que não está para estados e municípios? Porque nós não podemos, não temos competência constitucional para fazê-lo. O ponto de vista de provimento de cargos públicos e condições de provimento, ela é da competência legislativa de cada ente federativo. Nós podemos fazer para a União uma lei. Por isso, então, o que está se fazendo? Tem uma lei, que é a Lei 8.112, que é a Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos. Claro, é nesta lei que nós estamos colocando esta condição de provimento. E para o senhor Simão, os senhores falam aqui de disciplinar o acordo de leniência, que passa a ser competência exclusiva da CGU no Executivo Federal. Há uma polêmica em torno desse acordo de leniência. O que o senhor pode adiantar para a gente, por favor? Essa é uma previsão da lei. A Lei 12.846 prevê a possibilidade de firmar acordo de leniência com a administração pública. No âmbito do Poder Executivo, a lei estabelece que a controladoria geral da União é que tem competência exclusiva para tal. O acordo de leniência é um mecanismo que pode isentar a empresa de algumas penalidades, por exemplo, a proibição de contratação com o poder público e, eventualmente, atenuar a multa. É importante dizer que o processo de responsabilização, ele busca investigar um ato lesivo no campo administrativo e civil que uma empresa tenha praticado contra a administração pública nacional ou estrangeira. Esse processo de responsabilização, ao final, ele pode acarretar uma multa para a empresa e, num acordo de leniência, haverá uma redução dessa multa. Mas, em toda hipótese, em qualquer hipótese, melhor dizendo, o ressarcimento do dano, de forma integral, é devido. Ou seja, a empresa causou um ato lesivo que teve um prejuízo para a administração pública, o ressarcimento integral desse dano, ele é obrigatório que seja buscado pela administração pública. É importante dizer também que a lei entrou em vigor a partir de 29 de janeiro de 2014. Portanto, ela se aplica a atos lesivos que foram praticados a partir da sua vigência, no que se refere às multas, mas danos causados à administração pública têm que ser ressarcidos, independentemente da data em que eles ocorreram. Não, nesse caso, não. Danos causados que sejam investigados, eles têm que ser ressarcidos, porque a empresa pode ser penalizada, não só com base na lei anticorrupção, mas com a lei de licitações, 8666, que é de 1993. Ministro Cardoso, boa tarde a todos. Ricardo, RedeTV. Eu gostaria de saber a opinião do senhor, nesse cenário, nessa cultura que o Brasil tem no que diz respeito à corrupção, desse pacote de medidas, qual o senhor destaca como a sendo que poderá ser mais eficaz? Muito difícil dizer, porque elas são medidas complementares. Ao mesmo tempo que você ataca, por exemplo, a Caixa 2, ou o Caixa 2, você torna realmente crime uma prática que gera a sensação de impunidade aos brasileiros. Por outro lado, eu ataco criminalmente o servidor público que se enriquece, e aí, no caso, note-se, o projeto de lei, ele falará de funcionário público. Para efeitos penais, funcionário público é agente público. Então, ele pega toda e qualquer pessoa que exerça função pública. Uma pessoa que exerce função pública e enriquece sem ter justificativa para o seu patrimônio será crime. Então, eu ataco no plano criminal e, no plano civil, eu ataco com a lei de extinção do domínio, não só funcionários públicos, mas pessoas que têm um enriquecimento ilícito comprovado pela prática de crimes ou por não justificar as suas fontes. Então, na verdade, são medidas complementares. Eu estou atacando aquelas brechas que efetivamente existem na legislação brasileira, sem prejuízo de outras brechas que devam também ser atacadas e que serão objeto desse grupo de trabalho que nós faremos com a participação do Ministério Público, da magistratura e de advogados. Mas não sei, acho que o ministro Alves poderia, talvez, complementar. Na verdade, é isso. O sistema é um sistema que tem que trabalhar com as três objetivos, que é a repressão, a prevenção e a recuperação. A recuperação de ativos, por exemplo, é um dos elementos fortes também nesse pacote, já que ele permite, fortalece o sistema de cautela, de cautelar e apropriação de patrimônio e a imediata conversão disso em recurso financeiro. Esse patrimônio hoje é usualmente apreendido, retido, muitas vezes desviado, até na sua finalidade, como a gente viu recentemente, mas o fato que é usualmente ele acaba deteriorando no pátio de algum órgão público. Então, a possibilidade de conversão também cria um mecanismo de apreensão de recursos que recupera patrimônio para o Estado. E da mesma forma, do ponto de vista da prevenção, da criminalização do caixa, mas também a criminalização do próprio enriquecimento lícito, que é uma demanda necessária, já que muitas vezes é difícil identificar ou relacionar aquele ganho patrimonial com o que tem dado crime que pode ter se praticado para aquele servidor. Boa tarde, ministro. Posso perguntar? Durante a campanha eleitoral, a presidente Dilma, ela não havia falado nessa lei da ficha limpa para cargos comissionados. E hoje se falou aqui que vale também para conselho de administração de estatais e conselho fiscal de estatais. Gostaria de saber se a Operação Lava Jato motivou a propor essa mudança agora. E também gostaria de saber por que o governo já não propôs aquela mudança na estrutura para julgar políticos com foro privilegiado, que a presidente havia prometido na campanha. Isso vai ficar definido naquele grupo de trabalho que o senhor anunciou, só para deixar isso claro. Vou começar de trás para diante das suas perguntas, se você me permitir. A intenção e a visão nossa do Executivo é que é fundamental que nós tenhamos órgãos no Poder Judiciário que permitam agilizar julgamentos relativos a situações de improbidade ou de ilícitos praticados por pessoas com foro privilegiado. Isso é claro. Agora, o Poder Executivo não tem poder constitucional de iniciativa de projetos de lei que digam respeito à estrutura orgânica do Poder Judiciário. Então, o Poder Executivo até pode achar uma proposta boa, claro, mas ele não tem esse poder. Logo, seria descabido que nós encaminhássemos um projeto que sabemos que é inconstitucional por visto de iniciativa. Ou então seria absurdo que desrespeitássemos a autonomia de outro poder fazendo uma sugestão como se fosse uma forma de imposição, de uma vontade. Isso não existe na separação de poderes. Além disso, nós temos, dentre magistrados, dentre membros do Ministério Público, dentre juristas, especialistas, alguma polêmica em relação a qual seria esta forma. Então, eu lhe dou um exemplo. O falecido deputado Paulo Renato, do PSDB, ele chegou a apresentar uma proposta de emenda constitucional que cria um tribunal específico para tratar de delitos dessa natureza. Inclusive, foi objeto, se não me falha a memória, de um relatório do ex-deputado e hoje o governador do Maranhão, que estava aqui presente, e o deputado Flávio Dino. Há outras propostas de magistrados da Suprema Corte que falam em criação de varas auxiliares. Há muita discussão. Ora, como poderia o Executivo tomar uma posição acerca dessa questão, não sendo da sua competência e desrespeitando um diálogo mais aprofundado com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e especialistas? Então, como, na verdade, nós estamos abertos ao diálogo com todos os setores da sociedade acerca dessa questão e de outras, nós optamos por consultar o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil sobre a possibilidade de um grupo de trabalho que pudesse discutir essas teses e buscar consensá-las. Ou seja, o diálogo, quando, nesses casos, acredito eu, estará propostas mais densas, mais articuladas e, claro, sempre respeitando o poder iniciativo de cada poder. Relativamente à sua pergunta sobre a lei da ficha limpa, eu diria a você que, de fato, quando a presidenta Dilma Rousseff levantou os cinco eixos desta área, isso não estava colocado. Porém, o governo deve sempre analisar a evolução dos fatos para atacar situações que você acha pertinentes. No caso do Poder Executivo, quero lembrar que, desde que a presidenta Dilma Rousseff assumiu, ela assumiu a postura de não fazer nomeações de pessoas que ferem a ficha limpa. Isso é uma postura política que ela já havia, inclusive, anunciado na campanha em 2010. Ocorre que alguns problemas se verificam. Quais são? Em primeiro lugar, nós temos os entes da administração indireta, que precisam estar agasalhados por isso. Nós temos cargos de outros poderes que precisam estar abarcados por isso. Nós temos situações também de, eventual, casos supervenientes. Por exemplo, uma pessoa não estava condenada em segunda instância quando foi nomeada e vem a ser depois. Claro. Então, eu tenho que criar mecanismos de controle para isso. E a melhor forma que nós achamos para fazer isso é justamente uma lei. Porque aí eu abarco todos e crio o dever do Estado, não por uma decisão política, mas por uma decisão legal de permanentemente fiscalizar, não só o ato da nomeação, mas como situações posteriores que possam ser supervenientes às investiduras dos cargos. Boa tarde, boa tarde. João Pedro, TVNBR, Voz do Brasil. Bom, eu queria que tanto o ministro Cardoso quanto o ministro Simão falassem um pouco sobre isso. foi destacado aí que, durante a cerimônia, que o país vem avançando, já tomando uma série de medidas desde a Constituição, especialmente nos últimos dez anos. Eu queria, então, que vocês voltassem nesse ponto, destacassem, detalhassem um pouco que tipo de medidas já vinham sendo tomadas, fortalecimento de instituições, lei anticorrupção, acesso à informação, enfim, e qual a importância dessas medidas também para chegar nesse momento. Eu vou lhe dar alguns exemplos concretos. A presidenta Dilma Rousseff enunciou várias leis que foram aprovadas ao longo do seu mandato. Cito um exemplo muito característico. A lei de organizações criminosas disciplinou exatamente a delação premiada. Não que ela não existisse antes, ela existia, mas sem regramento sólido, sem uma normatização sistêmica. Ora, hoje nós temos a Operação Lava Jato, em que um dos pontos centrais da investigação é exatamente a delação premiada. Ora, não houvesse, durante o período em que governava a presidenta Dilma Rousseff, ocorrido este projeto de lei, a sanção a este projeto de lei, e hoje, seguramente, aqueles que investigam não teriam esta organicidade normativa para fazer delações premiadas. Vejam, então, como a cada vez que você cria mecanismos institucionais, você permite avançar em investigações. Isto vem acontecendo. Particularmente, ao longo dos últimos anos, está certo? Dos últimos 12 anos, é absoluta verdade que novos mecanismos foram criados. Quando cria o portal da transparência, você pode observar e denunciar. Quando você cria, por exemplo, medidas como a lei de anticorrupção, a CGU tem mais instrumentos para poder investigar as situações. Então, eu estou gradativamente dotando o Estado brasileiro de medidas, que agora, por exemplo, serão complementadas por essa. Quanto mais eu reforço o Estado na perspectiva institucional de combate à corrupção, mais investigações acontecem, mais solidez acontece e mais luz do sol existe para isso. Foi exatamente essa razão que eu quis mencionar na minha fala, e a presidente também mencionou na dela, de que um governo tem que ter a coragem política de criar mecanismos que exponham a corrupção, mesmo que, evidentemente, aumente a insatisfação legitimamente da sociedade em relação à descoberta de algo que existia e não sabia. Se não tivesse o governo da presidenta Dilma e o governo do presidente Lula criado esses mecanismos, provavelmente muitas das coisas que estão sendo investigadas hoje permaneceriam no subterrâneo sem descoberta. Isso me parece uma verdade inexorável, claro. Como também, daqui para frente, uma vez aprovadas as medidas que são encaminhadas, situações que antes permaneciam intocadas, como, por exemplo, pessoas que têm um grande patrimônio injustificado, mas que você não consegue provar o crime que praticaram, permaneceriam gerando a sensação de impunidade para todos os brasileiros. Eu me recordo, muito francamente a você, e quando a presidenta Dilma falava hoje, eu me lembrava dos meus tempos de vereador em São Paulo em que eu presidi uma CPI. E eu me lembro de situações que eu não tinha saída, eu pegava lá um servidor da prefeitura que ganhava mil reais por mês, pegava a renda dele e perguntava, mas eu estou vendo aqui que o senhor tem uma mansão em tal lugar, estou vendo aqui que o senhor tem um carro de luxo, que fontes de renda o senhor tem? Não, eu tenho o meu salário, mil reais por mês, como é que o senhor consegue comprar isso? E respondi a ele, economizando. Diz como? É óbvio que havia uma incompatibilidade, mas eu não tinha, eu precisava pegar a prova do crime dele, e nem sempre estava claro. Com esses instrumentos que estamos criando hoje, situações dessa natureza, que geram revolta, que geram insatisfação, que são injustas, porque fica aí evidenciado que alguma coisa de muito torpe aconteceu, passam a ser atacadas. Então, no futuro, isso que estamos plantando hoje evidenciará mais situações, que talvez as pessoas tenham mais condições ainda de se indignar. Mas um governo tem que ter a coragem política de fazer isso. Combater a corrupção significa ter coragem política. Ministro Cardoso, bom dia. Meu nome é Rafael, sou repórter do jornal Estado de São Paulo. Pois não. O anúncio do pacote ocorre dias depois das manifestações de domingo, em que teve segmentos da sociedade pedindo impeachment da presidente Dilma, e no mesmo dia em que o Instituto Datafone mostra que a aprovação do governo chegou ao pior nível desde que a presidente assumiu o governo. Eu queria saber, a presidente, durante o discurso, falou que hoje nós estamos expurgando todos os males, mostrou o comprometimento dela no combate à corrupção. Na opinião do senhor, a presidente está sendo injustiçada perante a opinião pública por conta dessa sucessão de denúncias de corrupção que está dominando o noticiário. E queria aproveitar a oportunidade também. O jornal Estado de São Paulo revelou ontem um documento interno do governo, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, comandada pelo ministro Thomas Traumann, dizendo que existe uma comunicação errática em um cenário de caos político. Eu queria saber se o senhor concorda com essa avaliação de que há problemas na comunicação do governo e em um cenário de caos político. Muito obrigado. Veja, em relação à tua pergunta, eu quero apenas fazer uma correção. O conjunto de medidas que se lança hoje não foram anunciadas agora depois das manifestações. Eles foram anunciadas na campanha eleitoral. Ou seja, aliás, foram anunciadas duas vezes. Na campanha eleitoral e no discurso de posse da presidente da República, ela disse que em seis meses encaminharia essas medidas para o Congresso Nacional. Não, foram apresentadas e concluídas agora, mas anunciadas na campanha eleitoral, anunciadas no discurso de posse. Então, portanto, vamos olhar a realidade como ela é. Tomando posse, em 1º de janeiro, a presidente da República, nós tivemos aí alguns dias, digamos assim, para a discussão com a nova equipe de governo daquelas medidas que haviam sido anunciadas na campanha eleitoral. Então, portanto, em tempo que absolutamente sequer se imaginava que poderiam ocorrer manifestações. Isso era uma postura do governo já assumida desde a campanha eleitoral e na posse. Não é porque existiam manifestações que nós saímos aí na correria para criar medidas. Não é verdade. É uma questão que já era uma premissa de atuação da presidenta desde a campanha eleitoral, com base na qual ela foi, inclusive, eleita e tinha o compromisso de realizar. Relativamente à sensação de se a presidenta é injustiçada ou não é injustiçada, essa, evidentemente, é uma questão que não compete dizer. Apenas te digo o seguinte, a presidenta tem consciência, desde a campanha eleitoral, que, ao aprofundar situações desse tipo, corajosamente exporia a corrupção aos olhos da sociedade. Está certo? Quer dizer, um governante que quer combater a corrupção se expõe e, óbvio, quando se tem consciência disso, se faz com a coragem política necessária para enfrentar o problema. Em relação a se estar sendo injustiçado ou não, eu apenas digo o seguinte, até com um testemunho pessoal, a presidência Dilma Rousseff tem um comportamento de absoluta intolerância com a corrupção. E afirmo isso como ministro. O dia que deixar de ser ministro, falarei isso. Se algum dia tiver que escrever um livro de memórias ou falar com meus netos, gostaria até de falar com bisnetos, se a vida se me permitisse, eu direi isso. Ela tem um comportamento de absoluta intolerância com a corrupção. E eu convivo com isso. Eu tenho a Polícia Federal no Ministério da Justiça, eu tenho o Cade no Ministério da Justiça, eu tenho órgãos que trabalham nesta linha. E sempre que eu a informo de uma situação da Polícia Federal, sempre que eu informo de uma situação do Cade, que diga a respeito do dinheiro público, ela é intransigente, nunca pediu, orientou que nada fosse desviado. Então, esse é um testemunho que faço. As pessoas a julgarão como acham. Mas eu tenho absoluta certeza que a história reconhecerá no governo de Dilma Rousseff, o governo do presidente Lula, os governos que criaram as condições efetivas para transformar o Brasil na questão da corrupção. Em relação à comunicação errática e ao caos político no documento interno da Secretaria de Comunicação, o senhor concorda com essa percepção? Eu li hoje no jornal, não tinha recebido esse documento, não sei se ele, efetivamente, quem o fez. E vou dizer francamente, eu não sou um especialista de comunicação. Mal e mal, eu conheço direito. Então, se eu me perguntasse algum assunto jurídico, eu me arrisco dar opinião, mas sobre comunicação, sinceramente, não é a minha área. Sobre o que? Caos político. Caos político? Não vejo caos político. Veja, é uma apreciação de quem fez o documento, tem que se perguntar a ele. Eu, pessoalmente, não vejo caos político. Eu vejo uma situação em que o governo tem uma disposição ao diálogo, tem uma disposição de convergência, de buscar convergências com forças políticas. Vejo algumas forças políticas não muito propensas ao diálogo, mas é da vida democrática. Ministro, por gentileza, eu queria só insistir na questão da piora... Eu não estou nem sabendo para que lado olhar. Ah, está aqui. Na avaliação da presidente, como é que o senhor recebe essa notícia? O que o governo deve fazer para reverter essa situação? E por que? A que se deve isso? Eu, é muito frequente e normal, e lógico, que quando saem pesquisas os membros do governo sejam perguntados sobre como avaliam. Eu sempre respondo a mesma coisa. Quando houve pesquisas que colocavam resultados extremamente positivos para a candidatura da presidenta ou para o governo, eu falava a mesma coisa. Quando as pesquisas revelam situações que não são tão boas, eu falo a mesma coisa. E eu digo sempre a mesma frase. Pesquisas são fotografias de um momento. E essas fotografias não prendem a realidade. A realidade está em fluxo. Claro. A fotografia, ela tem essa característica. Ela fotografa um momento, mas não aprisiona a realidade fotografada. A realidade muda. A realidade se altera. Esse é um momento fotografado que deve ser analisado, que deve ser objeto de reflexão, mas não aprisiona a realidade. Eu tenho a absoluta certeza que a presidenta Dilma Rousseff ao longo dos quatro anos de mandato terá um magnífico desempenho como teve no primeiro mandato e mostrará a todos os brasileiros e brasileiras que as suas bandeiras, as bandeiras que a elegeram para o segundo mandato serão plenamente satisfeitas, construindo-se cada vez mais num país que se desenvolve com justiça e com combate permanente à corrupção e à exclusão social. Qual é a avaliação que você faz da fotografia do momento, então, que a pesquisa aprendeu? É a fotografia que todos estão vendo, que sabem e discutem as causas e o que eu digo, seguramente ao longo desses quatro anos vai mudar e os brasileiros terão um magnífico resultado a apreciar na fotografia que será tirada adiante. Eu vou... Eu vou... Ministro Adams, por favor. Eu só vou pedir licença, eu vou ter que sair porque tem sessão do Supremo daqui a meia hora e a gente tem uma matéria que vai entrar. Vai lá. Vai deixar o... Valeu, Adams. Obrigado. Foi, Nato. É, Vanessa, da CBN. Na verdade, é o seguinte, ainda voltando um pouquinho ao assunto da questão dos acordos de leninência da CGU, tem alguma questão, assim, que barre de fazer o acordo com uma empresa que também está sendo investigada pelo Poder Judiciário, porque a questão que estava se colocando que o Ministério Público do TCU queria que não fosse porque havia aquela guerra de melhores acordos. existe como barrar isso nessa questão que vocês estão disciplinando? Não. Não há confusão entre uma coisa e outra. Os processos de responsabilização que estão em curso no âmbito da controladoria são baseados na Lei 12.846. O que a lei prevê como responsabilidade de uma empresa que tenha cometido um ato lesivo? uma multa que varia de 0,1% a 20% do faturamento e também a publicação de uma decisão que possa, que venha responsabilizar a empresa. O processo de responsabilização, ele pode acontecer em qualquer órgão público. A autoridade máxima de qualquer órgão pode instaurar um processo de responsabilização. Mas a lei estabeleceu que no curso do processo de responsabilização, a empresa que está sendo responsabilizada, ela pode manifestar o interesse em cooperar com a investigação e, ao final, assinar um acordo de leniência. Essa manifestação é perante a Controladoria Geral da União. Quais são os requisitos? Primeiro, a empresa manifestando o interesse, nós temos que iniciar uma discussão com a empresa para verificar a conveniência de um eventual acordo de leniência. E quais são os requisitos? Nós precisamos que a empresa reconheça os atos lesivos que estão sob investigação. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela coopere com a investigação para comprovar aqueles atos lesivos e também identificar eventualmente outros agentes envolvidos, porque nós precisamos responsabilizar os agentes públicos envolvidos naquilo. O terceiro ponto, ela tem que reparar integralmente o dano causado. E o quarto ponto que a lei estabelece é que ela tem que adotar um programa de integridade, que alguns chamam de programa de complice, que vai ser monitorado pela Controladoria Geral da União e deve ser um programa rígido para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Feito um acordo, ao final de uma negociação, se houver interesse num acordo por parte da empresa e por parte da administração pública por intermédio da controladoria, esse acordo, ele não prejudica qualquer tipo de investigação que esteja em curso, com base nas outras leis. O Ministério Público distribui ações de improbidade administrativa contra as empresas com base na lei de improbidade administrativa. Esses processos estão correndo e vão ser julgados daqui a algum tempo. O tempo administrativo é muito mais rápido. Nós estabelecemos no decreto um prazo de seis meses prorrogáveis para responsabilização e numa eventual negociação de acordo de leniência, a partir da manifestação da empresa em interesse em cooperar, seis meses para que essa negociação possa ser concluída, ao final, se assinando ou não, seis meses também prorrogáveis. Então, o tempo é muito mais rápido. Eu quero deixar claro também que qualquer acordo de leniência porventura que venha a ser fixado, ele dá quitação para aqueles eventos que foram identificados no processo. E a empresa é obrigada a abrir todas as informações sob pena de romper o acordo e o processo de responsabilização ser tomado e ela ser punida. Então, qualquer evidência de que existem novos elementos, esses elementos serão apurados. Se estiverem relacionados aquilo que está sendo investigado no processo de responsabilização, o acordo de leniência vai ter que ser revisto. Se forem outros elementos que não tiverem conexão com aquilo que está sendo investigado, um novo processo de responsabilização vai ser instaurado. Então, não há, na nossa percepção, prejuízo em que pese nós entendemos que, ao final, é muito importante a convergência de entendimento e a controladoria sempre se colocou à disposição do Ministério Público, aliás, vem colaborando com o Ministério Público, assim como o Ministério Público vem colaborando com as investigações da Controladoria Geral do União. Pessoal, última pergunta, por favor. Última pergunta, eu estou vendo um olhar faminto de alguns aqui. Duas, então, senhor Simão, essa multa é sobre o faturamento bruto e não sobre o contrato fraudado, não é? A multa, ela é sobre o faturamento bruto da empresa, é o que diz a lei, aplica sobre o faturamento bruto da empresa, relativo, excluídos os tributos, relativo ao ano anterior em que o processo de responsabilização foi instaurado. Essa é a base de cálculo. E ela varia de 0,1% a 20% do faturamento. O que existem, nós definimos, vocês vão ter oportunidade de verificar isso no decreto, que para cálculo da multa, nós vamos utilizar uma sistemática de aplicação de alíquotas para cada fato previsto na lei, para cada variável prevista na lei, que vai somar um conjunto de percentuais e permitindo também a subtração de percentuais quando alguns fatores previstos na lei de atenuantes estiverem presentes. Ao final, nós vamos chegar a uma alíquota, que vai variar de 0,1% do faturamento, 20% é o máximo, a ser aplicado sobre o faturamento da empresa. Ministro, o senhor falou muito em diálogo, a presidente também, enfim, isso vai para o Congresso Nacional. Qual que é a expectativa do senhor e também para a aprovação? A expectativa é muito boa. Eu tive, no dia de ontem, contatos com alguns líderes partidários, seja da Câmara, seja do Senado. tive o contato com o presidente Renan do Senado, com o presidente Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados e eu acredito que a expectativa é muito boa. É evidente que o Legislativo irá debater, irá verificar a possibilidade de aperfeiçoar textos, é possível que existam divergências, isso é normal da vida parlamentar e tem que ser respeitado. Mas eu acho que com os aperfeiçoamentos que foram introduzidos pelo Parlamento, acho que essas proposituras têm muita chance de serem aprovadas, porque acho que existe uma sintonia hoje de todos os agentes políticos brasileiros, pouco importando o poder em que está, que é necessário avançar no combate à corrupção e à impunidade. Acho que, sinceramente, senti nos contatos de ontem muito boa vontade da parte de senhores parlamentares na linha de que nós precisamos realmente avançar. É uma reivindicação legítima da população que isso se faça e o caminho está dado. Agora vamos percorrê-lo. Eu não posso responder pela dinâmica do poder legislativo, mas eu sinto que, se houver um consenso das leiras políticas, é perfeitamente possível se aprovar com rapidez essas medidas. Senhores, muito obrigado. Bom almoço para todos. Essa foi a entrevista coletiva concedida após a cerimônia de anúncio de medidas de combate à corrupção realizada no Palácio do Planalto em Brasília. Entre as medidas, foram propostas ações que punam a prática de Caixa 2, o enriquecimento ilícito de agentes públicos e a devolução dos bens. Um projeto de lei que prevê leilão de bens apreendidos para que não sejam usados por agentes públicos e também um projeto de lei que obriga ficha limpa para ocupantes de cargos em comissão no serviço público. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.